Eu tenho um negócio que eu quero propor pra vocês. A gente não tem ideia do tamanho da encrenca que a gente se meteu. Mas a grana vai compensar. Tô com muito problema na empresa. Muita pressão. Você quer que eu volte a fazer a sua segurança? Meu plano é viver contigo e ser feliz. Eu tenho uns amigos barra pesada. Você é um deles. Sou louca pelo Leonardo, mas a gente sabe que ele não dá conta. Um brinde, então. Esse amor bandido de vocês. O que é, Moa? É natural o filho querer viver com a mãe. É natural que a mamãe não abandone o filho. Oh, I can't see no reason why. Oh, I can't keep you satisfied. A vida é uma só. Apesar de eu ter duas. Tenho pena dessa gente que você engana. Dia 30 estreia a sua nova novela das sete. Criada e escrita por Cláudia Souto. Vem aí, cara e coragem. Seja o herói da sua vida.